Fala, pessoal! Vamos aí a mais exercício de cálculo volume 1 de James Stewart, sessão 7.3, exercício número 5. Vamos ao enunciado! Calcule a integral. Integral de raiz de 2 até 2 da função 1 dividido por t³ raiz quadrada de t² menos 1 dt. Bom, para resolver essa integral definida, temos limites e aqui temos essa função. Para resolver, a gente vai ter que usar a substituição trigonométrica devido a essa expressão aqui que aparece. Essa expressão é uma expressão do tipo uma variável ao quadrado menos uma constante ao quadrado. Quando aparecer esse tipo de expressão, a gente aplica uma substituição trigonométrica, onde a gente vai falar que o x é igual a a secante de teta. Essa vai ser a substituição a ser feita. Então, toda vez que aparecer esse tipo de expressão, raiz quadrada da variável ao quadrado menos uma constante ao quadrado, a gente resolve por substituição trigonométrica e, nesse caso, vai ser x igual a a secante de teta. Nesse caso, nossa variável não é o x, é o t. Então, vamos ter aí que t é igual ao a, aqui a raiz quadrada de 1 é 1, então fica 1 vezes a secante de teta. Então, vamos trocar a variável t, temos que trocar o diferencial dt. Então, deriva aqui desse lado, derivada de t da dt, derivada da secante de teta é a secante de teta que multiplica a tangente de teta de teta. Então, a gente vai ter essa substituição ali e, como eu tenho limites de integração, para facilitar o cálculo, a gente vai trocar os limites de integração. Então, aqui, como é mais difícil visualizar o termo da secante de teta para fazer a substituição, eu vou reescrever aqui esse t como sendo 1 sobre, secante de teta é 1 sobre cosseno, cosseno teta. Então, daqui, para quem não consegue visualizar, a gente vai ter cosseno teta igual a 1 sobre t. Isolando teta na equação, fica que teta é o arque cosseno de 1 sobre t. Assim, fica mais fácil de visualizar, porque a função cosseno é mais fácil relembrar os ângulos notáveis do que a secante. Então, a gente vai pegar lá, quando t é igual a raiz de 2, que é o limite inferior, a gente vai aplicar para calcular quanto que é o teta. O teta vai ficar o arque cosseno de 1 sobre t, que é a raiz de 2. 1 sobre raiz de 2. Se a gente racionalizar, vai ficar a raiz de 2 sobre 2, ou seja, o ângulo cujo o cosseno da raiz de 2 sobre 2 é 45 graus, ou seja, π sobre 4. E quando t for exatamente igual a 2, que é o limite superior, a gente vai ter que o teta é o arque cosseno de 1 meio, 1 sobre 2. Ou seja, o ângulo cujo o cosseno da 1 meio é 60 graus. Então, o arque cosseno de 1 meio é π sobre 3. Se a gente isolasse aqui o teta nessa equação, ficaria o arque secante de t. Aí a gente teria que achar o arque secante da raiz de 2, que é π sobre 4, e o arque secante de 1 meio, que é 60. Ou o arque secante de 2, que ficaria aqui, que é 60. Assim, pelo cosseno, fica mais fácil de lembrar. Então, agora vamos aplicar essa substituição total ali na integral. Então, vai ficar integral. Os limites, onde era a raiz de 2, agora é π sobre 4. Onde era 2, agora é π sobre 3. Aí a gente tem 1 dividido. Aí a gente tem o t aqui. Onde era o t? A gente troca por secante de teta. Essa secante de teta está ao cubo, vezes a raiz quadrada. Ali onde tinha o t, a gente vai colocar a secante de teta, que é a substituição, que fica ao quadrado, menos 1. Multiplicado pelo diferencial dt. E o diferencial dt é secante de teta, vezes tangente de teta, de teta. Agora a gente vai simplificar. Aqui, usando a relação trigonométrica, secante ao quadrado de teta, menos 1, vale tangente ao quadrado de teta. E aí a gente pode simplificar a raiz quadrada com o quadrado da tangente. Aí vai sobrar tangente de teta. Esse tangente de teta, pode cortar com esse tangente de teta. E um termo da secante, potência 1, corta com o cubo. Aqui fica seno ao quadrado. Então vai sobrar integral de π sobre 4 até π sobre 3, de 1, dividido, aqui embaixo, sobre o secante ao quadrado de teta, vezes dt. 1 sobre 1 sobre o cosseno é o termo da secante. Então 1 sobre secante é o cosseno. Então a gente reescreve essa integral como π sobre 4, a π sobre 3, 1 sobre secante ao quadrado é o cosseno ao quadrado de teta, dt. Bom, agora a gente tem aqui uma função trigonométrica, cosseno, e a potência é par. Quando a gente tem o cosseno ao quadrado, a gente substitui pela relação trigonométrica do ângulo duplo, π sobre 4 a π sobre 3, o cosseno ao quadrado equivale a 1 mais o cosseno de 2, teta, o ângulo duplo aqui, dividido por 2. Esse é o que vale o cosseno ao quadrado de teta. Isso é uma relação trigonométrica. E isso é integral em dt. Agora ficou uma integral mais simples de realizar. Esse 1 sobre 2 é constante, vai para fora. Aí eu tenho a integral de 1 em relação a teta, que dá teta, e a integração do cosseno de 2, teta. Como é uma função do primeiro grau, faço a integral do cosseno, a integral do cosseno é o seno, copia tudo que está lá dentro, que é o 2, teta, e divide pelo valor que acompanha o teta, o 2. Que seria realizar uma integral de substituição, que dá para fazer direta quando a função é do primeiro grau. Variando dos limites de π sobre 4 até π sobre 3. Então, substituindo os limites, a gente vai ter 1 meio, que multiplica o limite superior primeiro, π sobre 3, aí mais 1 meio, que multiplica o seno de 2 vezes o teta, ou seja, 2 vezes π sobre 3. Aí menos o limite inferior, então fica menos o π sobre 4, no lugar do teta. Aqui era mais, fica menos. Menos 1 meio vezes o seno de 2 vezes o π sobre 4. Isso daí fecha e fecha. Aí, então, a gente vai ter 1 meio. Aí, aqui, esse termo dá para juntar com esse. O mínimo múltiplo comum entre os dois é 12. Aí, dividido por 3 fica 4, então fica 4π aqui. Dividido por 4 fica 3, fica 3π. 4 menos 3π dá apenas π, então fica π sobre 12. Aí, aqui, a gente tem 2π sobre 3. 2π sobre 3 é 120 graus. O seno de 120 graus é o mesmo que de 60. Vale raiz de 3 sobre 2. Então, aqui fica raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. A gente vai ter aí mais raiz de 3 sobre 4. E aqui, a gente simplifica o 2 com 4, fica 2, fica o seno de 90. O seno de 90 vale 1. E aí, a gente vai ter menos 1 meio. Aí, distribui esse meio aqui dentro. A gente tem π sobre 24, mais raiz de 3 sobre 8, menos 1 quarto. Esse é o resultado da integral. Bom, espero que tenham gostado aí da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!